Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo a avaliação desse Volkswagen Polo na versão com o Fortline, era o único que até então nós não tínhamos gravado aqui no canal até o momento, e lembrando que nós estamos na Distrib, toda e qualquer informação em relação a Distrib você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, tem como uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui, inclusive todas as versões contando com essa aqui do novo Volkswagen Polo, certo pessoal, inclusive lá na playlist tem diversos modelos 2023, ah, e vou fazer uma coisa legal para vocês hoje, tá, como eu sempre faço, né, obviamente todos os demais vídeos, vou deixar aqui no primeiro comentário fixo, tá, todas as versões onde nós já gravamos aqui do novo Volkswagen Polo com facelift, certo queridos? Bom, ah, se você não se inscreveu no canal, se inscreveu no canal, ativa o sino para as notificações, deixa o like, né, amiga, é, eu sei que eu peço uma descrição de like, que vocês estão enjoados, mas, muita gente passa pelos nossos vídeos e não deixa o like, então deixa o like aqui que já ajuda muito, tá, e seus comentários, pessoal, né, ah, hoje aqui na Distrib, esse Polo com Fortline, tá, custa 106.900, a renda do dano, 107.000, vale ou não vale? Deixa aqui abaixo, nos comentários, e vamos aí, né, gerar aí, ah, um comentário bem bacana em relação a essa questão como um todo, tá, bom, queridos, vamos lá nessa enrolação, começar nosso vídeo, um carro que vai contar com lanteras traseiras com máscaras escurecidas, como vocês já sabem, né, ah, temos o brake light, desembaçador do vidro traseiro, o limpador do vidro traseiro também, como você pode perceber, ah, temos, meio que como se fosse um aerofólio, vamos dizer assim, né, bem tímido, mas não deixa de ser, lanterna de teto, de palito, porém, na sua entrada do ponto do carro, é vendido, uma das mudanças que esse carro teve foi o design do para-choque, né, essas curvas aqui, ó, ela não existia na versão anterior, né, em termos de design, vamos falar assim, o, a lanterna traseira também não era com máscaras escurecidas, né, como padrão, então agora vem com um padrão máscaras escurecidas desde a versão de entrada MPI, né, até a Highline, que atualmente é o topo de linha, então vamos contar também com sensor estacionamento traseiro, então temos aqui, ó, um, dois, três e quatro, tá, bom, esse carro vai ter ainda vidros verdes, né, ou na tonalidade de verde, né, como vocês podem perceber, as colunas de porta no preto fosso, inclusive as molduras da porta também, né, até a coluna A, e vindo aqui atrás também, ó, as molduras de porta também, até a coluna C aproximadamente, PP, ou seja, o pé no início, 2023, tá, mas também na porta da carroceria, certo, retrovisor também na porta da carroceria, com repestidor de setas, e temos ainda o preto fosso aqui abaixo, emblemazinho fazendo menção aí, a versão que é com a Fortline, conjunto ósseco com máscaras escurecidas, é que é bem interessante, pessoal, porque desde a versão MPI, que é a versão de entrada até a Highline, todos, todos eles vão ser aí, full LED, tá, então, é opcional padrão, já, já vem aí, desde a versão de entrada, né, até a versão Highline, vem aí, com opcional full LED, tá bom? Bom, o carro que não vai ter, tá, nem na Highline não vai ter, ah, farol de neblina, como a gente pode perceber, essa versão não tem sensor de acionamento dianteiro, então, olha só, não vamos ter os sensores dianteiros, a grade, apenas do lado, vamos dizer assim, do passageiro, pra ficar melhor explicado, né, vai contar com abertura pra refrigeração do radiador, aqui, pessoal, porque tá com plástico, tá bom? Você pode perceber que é um plástico, mas já é o novo emblema da Vox, né, logomarca, essa aqui é a frente desse rapaz como um todo, que vai contar com rodas de liga leve, queridos, olha só, rodas de liga leve, tá, esse modelo vem equipado com pneu continental, e as dimensões vão ser a 185, 65, R15, então, são pneus e rodas aro 15, e no que se diz respeito a questão de frenagem dianteira, freios a discos ventilados, tá, como vocês podem perceber, certo, e traseira são freios a tambor, né, e agora vem, a galera vem reclamar, nossa, a missão anterior era 4 freios a disco, dianteira ventilada, traseira freios sólidos, né, mas, enfim, né, pessoal, eu acho que a ideia é baratear, né, o custo do carro, pelo menos tentar, né, vamos dizer, se tem gente que vai agora, nesse momento do vídeo, vai falar assim, não tem o que ser barateado, teoricamente concordo com vocês, mas o que não está caro hoje ultimamente, né, pessoal, infelizmente, né, então, você pode perceber que são freios a tambores, nas rodas traseiras, e pegando um espaço aqui bacana, vamos falar um pouco sobre as suas dimensões, tá, um carro que vai ter de comprimento aí, 4 metros e 74 milímetros, largura, 1 metro e 751 milímetros, entre-eixos, 2 metros e 76 milímetros, altura, 1 metro e 471 milímetros, o peso desse carro é de aproximadamente 1.146 quilos, o vão livre do solo, né, que é esse meiozinho que eu mostro para vocês, de aproximadamente 149 milímetros, e o que vocês tanto me perguntam, que é a questão do carro com ou sem reboque, tá, então, esse carro aqui com ou sem reboque, é, com reboque, perdão, com reboque, com ou sem freio, na verdade, tá, fazendo a retificação, reboque com ou sem freio, vai ser aqui de 200 quilos, tá bom, a suspensão na diante, ele é dependente de McPherson, na traseiração, é extintorção, ambos aí com bolas helicoidal, mas eu imagino que vocês devem estar se perguntando, e itens de série, né, o que que diferencia esse carro, em relação a itens de série, bom, muitas coisas, interessantes, né, inclusive, já vai deixando seus comentários aí, nesse momento do vídeo, ou, inclusive, deixar aí, ah, o like também, que já ajuda muito, quer dizer o seguinte, esse carro vai contar com o Hill Road Control, né, que é o assistente de partida em subidas, piloto automático, tá, controle automático de velocidade, ARBR dianteiros com desativação do passageiro são dois, e laterais para o ocupante, né, dianteiros são dois, alerta sonora e visual, de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros, alto-falantes são quatro, ar condicionado com fio de poeira e pólen, porém, são, é o arbre-se de uma zona só, óbvio, né, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, banco traseiro com encosto rebatível, ciso de segurança dianteiro com regulagem de altura pré-tensionado, colônico de direção com ajuste de altura e profundidade, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, bloqueio eletrônico diferencial, respeito de retrovisores externos eletricamente ajustáveis, com função tilt-down do lado direito. O que que quer dizer isso, né, essa função do tilt-down do lado direito? Vai ser aqui do lado do passageiro, ou seja, você vai engatar a ré, apenas o espelho retrovisor vai descer, para que você não tenha problemas de, vamos dizer assim, vir aí arranhar as rodas do seu Volkswagen Polo, no meio fio, passeio, enfim, calçado como você chama na sua rede já, tá? Bom, continuando, vamos contar aqui, painel digital de 8 polegadas, regulador do facho de farol, deixa eu ir para o outro lado, pessoal, que o outro lado a gente está a favor da luz, e olha, essa iluminação fica bem melhor para a gente, né? Sistema QS, tá? Acesso do veículo sem uso da chave, e botão de partida do motor, ou seja, temos chave presencial, nesse modelo, sistema de alarme com comando remoto, sistemas de som, todo screen, composite ou touch, com app connect, sistema de start-stop, sistema de controle de perda de pressão dos pneus, sistema de frenagem automática pós-colisão, que é o famoso pós-colisão brake, vidros elétricos dianteiros e traseiros com a função untouch, nos dianteiros, ou seja, apenas nos dianteiros você vai dar um toque para subir, e um toque para descer, e o volante multifuncional em couro com o seletor basculante, ou seja, pedal shifts. Bom pessoal, como eu disse para vocês, conjunto ótico em full LED, como vocês podem perceber, então todo o conjunto ótico vai ser full LED, desde a versão de entrada que é MPI, até a versão topo de linha atualmente que é Highline, essa aqui é a versão que você tem referente ao conjunto ótico todo em funcionamento, e agora eu vou ir para o lado de cá, para o lado mais escuro, para a gente perceber melhor os repetitores de setas no retrovisor, lanteras traseiras com máscaras escurecidas, como vocês podem perceber também, bem bacana, iluminação de placa, vamos ver se vai ser, são lâmpadas amarelas, e essa aqui é a visão que você tem referente aí, ao conjunto das lanteras traseiras, desse Volkswagen Polo Comfort Line em funcionamento. Sobre algumas mudanças, em relação ao porta-malas do Volkswagen Polo, na versão, todas as versões, vamos dizer assim praticamente, não foram tão significativas assim, a gente percebe que, vamos contar com um novo emblema da Volkswagen, e o nome Polo que via no canto, agora vem no centro do porta-malas, como vocês podem perceber. Sobre o espaço interno, também não mudou nada praticamente, então, essa aqui é a chave, desse Polo Comfort Line, pressionamos, ele faz a abertura do mesmo, vamos ter aproximadamente 300 litros de porta-malas, com 424 kg de carga útil, são bancos de telíceps, como vocês podem perceber, mas rebatíveis, obviamente você pode fazer rebatimento dos mesmos, para que você possa ter um maior espaço interno, de porta-malas, e aqui como eu sempre falo, temos aqueles ganchinhos, para pendurar as sacolas, no mesmo esquema, do nosso Polo Highline 2020, iluminação para uso, deixa eu ver, olha gente, infelizmente não tem, aqui tem apenas o local para colocar, então, esse aqui não vai ter iluminação para uso noturno, essa aqui, é o step, esse é o step, para falar a verdade, tipo temporário, e a imagem, ah, pera aí, esqueceu de uma coisa, imagem interna aqui, da tampa do porta-malas, e agora sim, essa é a imagem que você tem referente, tá, a esse Volkswagen, Volkswagen Polo, conforto lá, com a tampa do porta-malas aberta, bom pessoal, e conjunto mecânico, né, o que esse rapaz oferece para a gente, bom, de cara a gente percebe, que ele não vai contar como antacústica, né, mas o que não impede, você colocar como acessório, é um carro que vai contar, ainda com aquela, varetinha de sustentação, da tampa do capu, tá, e aqui, continuando, temos aqui o motor TSI, porém, com algumas modificações, que no caso agora, ele é 107 da TSI, tá bom, motor com 1.0, né, turbo compressor, injeção direta, comando de válvula dupla no cabeçote, correia dentada, temos aqui, tuchos hidráulicos, e como já disse, são úteis de série, esse carro conta com, sistema de start-stop, são 3 cilindros em linha, um carro com 116 cavalos de potência, e 16.8 de torque, são 0 a 100 aproximadamente, 10.5 segundos, e sua velocidade máxima, podemos chegar aí, aos seus 192 km por hora, é uma boa velocidade, o câmbio pessoal, é um câmbio automático, tá, Volkswagen, titula ele como, AQ176F, tá bom, como disse, um câmbio automático, de 6 velocidades, um carro que vai botar, também com conversor de torque, e, é um carro flex, né, eu acho que eu não falei isso, para vocês no início aqui, do conjunto mecânico, mas é um carro flex, onde fala que, na cidade, a média de 8.7, e na rodovia, 10.8, isso no etanol, tá, 12.5 na cidade, e 13, e 15.3 na rodovia, isso na gasolina, mas como eu sempre falo, depende muito, aí, do seu modo de condução, tráfego da via, para que possa fazer para mais, ou para menos, só para deixar vocês aqui, um pouquinho feliz, tá, esse carro aqui, obviamente, a ideia da Volkswagen, é de fazer um carro, mais econômico, essa semana, eu viajei, fui em Caldas, com o meu carro, para quem não sabe, eu tenho um Polo Highline, 200 TSI, 1.0 turbo, 128 cavalos, tal, enfim, né, e fui na gasolina, e aí, baixa um pouco, a potência de cavalaria, na ida, eu cheguei a fazer, consegui fazer, 16 quilômetros, com 1 litro de combustível, mas aí, eu ia ali na maciota, 110, 120, de boinha, pista dupla, tranquilão, e aí, detalhe, um ponto importante, não estava fazendo sol, estava nublado, estava um tempo mais, vamos dizer assim, mais fresquinho, na volta de Caldas, para Minas, para Uberar, onde eu moro, eu estava fazendo ali, a média de 13, 14, já estava mais quente, o solzão rachando, na nuca dos outros, então, enfim, a gente consegue perceber, essa diferença, em relação também, ao clima, para fazer para mais, ou para menos, em relação ao consumo, de combustível também, tá, o tanque de combustível, que dizia de 52 litros, a potência vai ficar aqui, do lado, do passageiro, tal, do lado, do passageiro, literalmente, a direção, é direção elétrica, e essa aqui, é a imagem, que você tem referente, aí, a esse Volkswagen, Polo Comfort Line, com a tampa do capô aberta, bom pessoal, vamos conhecer a parte interna, desse Volkswagen, Polo Comfort Line, né, e, de cara, a gente já percebe, que todo o revestimento, da porta, vai ser no plástico duro, galera, aqui não tem nada de tecido, nem aqui, até aqui, é plástico, tá bom, a maçaneta, né, para a abertura interna, da porta, num plástico também, preto brilhante, temos aqui, o botãozinho, do vidro elétrico, revestimento dos bancos, a gente percebe, que vão ser em tecido, em duas cores, né, o famoso biton, então, temos também, três encostos de cabeça, são encostos inteiriços, não é daquele que, tem regulagem, apenas o do meio, cinto do tipo, três pontos, tá, isofix, não vamos ter aqui, as bolsões de porta revista, aqui atrás, apesar do banco, tá aí, revestido no plástico, mas olha só, continuando, tendo aqui, a luz de ventilação, para os ocupantes do banco traseiro, e, tomadas USB, porém, do tipo C, do padrão novo, tá pessoal, o forro do teto, ele é literalmente branco, galera, isso aqui me preocupa muito, porque, para sujar, deve ser muito fácil, tá, não temos alça PQP, para nenhum ocupante, apenas esses, ganchinhos aqui, para colocar, como é que fala, pendurar cabide, limitação interna, lâmpadas amarelas, né, ou querosene, como você queira chamar, vindo aqui, olha só, revestimento da porta também, revestimento de um plástico duro, apenas essa partezinha aqui, revestidas em tecido, você pode perceber, tá, bem interessante, os quatro vidros elétricos, bloqueio do vidro traseiro, e regulagem externa, do retrovisor de forma elétrica, não sei se vai dar para você perceber aqui, aparece muito, lembra muito uma fibra de carbono, mas eu imagino que não seja, tá gente, vai ser um plástico, simulando uma fibra de carbono, o bloqueio das portas, da travamentos, e a maçanã, trazendo aqui também, no preto brilhante, porém, é um plástico ali também, a maçanã ainda tem efeito de plástico, regulagem do banco também, tá, como manual, alavanquinha para colocar o banco, para frente ou para trás, regulagem do volante, mais uma alavanquinha aqui, para colocar, para abrir o capô do carro, regulagem do conjunto ótico, e ativação do conjunto ótico do mesmo, tá bom, aqui pessoal, para vocês perceberem melhor, olha só, mas ficou bacana isso aqui, cara, ficou muito legal, tá, os bancos, queridos, são revestidos em tecidos, tá bom, vocês podem perceber que são revestidos em tecidos, está com o plástico forrado, vocês sabem que eu não mexo, não mexo, deixo do modo como eles, deixo para a gente gravar, o encosto do braço também revestido em tecido, aqui nós vamos ter, um porta objetos, e aqui, você podia mudar isso aqui, gente, que era travar isso aqui, porque, ó, tudo bem, né, tem uma regulagem, bacana, mas, isso aqui é um mal, desde quando o Polo sofreu aí, o facelift, né, que veio para essa versão mais bonitinha, desde 2017, 17 ou 18, salvo engano, você não tem aquela opção, se você botar o braço aqui em cima, se você for apoiar, ele vai descer, tá vendo, o que eu quero dizer para vocês é isso aqui, você segura aqui, e ele trava, né, ele baixa, não trava, o meu Polo 2010, tinha isso, né, ele travava, mas enfim, meu Polo não, meu Golf, dois porta-copos, a chave que vocês já viram, a basezinha do freio de mão, com o botãozinho nosso escovado, não temos a basezinha revestida em couro, e agora, entrando aqui, inclusive, tem aqui, uma tomadinha 12 volts, o câmbio automático, a basezinha aqui sim, vai ser revestida em couro, Start Guinea, o botão do ar-condicionado, não é digital, nessa versão, apenas no High Line vai ser digital, porém, temos aqui, a VW Play, de 10.1 polegadas, com app Connect, certo, o volante, é o volante do Nivus, né, como a gente pode perceber, com revestimento em couro, volante multifuncional, que vai contar com pedal shifts, ou shift pedals, enfim, como vocês queiram chamar, alavanquinha aqui, refletindo os altos baixos das setas, e alavanca refletindo o padrão de para-brisa, e do ouvido traseiro, tá bom? Bom, painel digital, pessoal, vamos aqui, vou encostar aí, e vou ligar o carro, para a gente poder conhecê-lo um pouco, chave, né, é uma chave canivete, mas ainda assim, continua sendo uma chave presencial, então, vou botar aqui, o pezinho aqui, e, o carro ligou, e eu vou ligar esse ar também, que eu não estou aguentando, gente, está muito quente aqui em Uberaba, pelo amor de Deus, bom, o painel digital, pessoal, inclusive, eu liguei o carro, normalmente, eu não ligo o carro, né, mas eu liguei o carro, porque, fui questionado, sobre ter ou não ter, né, contador de RPM, eu gravei um, um livro, um, foi um livro com Fortline, que tem esse mesmo painel, e disseram, que era para eu apertar, a tecla View, Então, vamos lá, se eu aperto em View, né, aqui é o velocímetro, né, penso eu, certo? Ah, aqui é o RPM, ó, então, temos RPM sim, gente, basta clicar aqui na tecla View, e ele vai alternando lá, entre a RPM, deixa eu ver o carro está no P, vou dar uma aceleradinha, só para a gente poder sentir aqui, ó, viu, então, tem RPM sim, apertando duas vezes aqui, aqui vem o velocímetro normal, aqui é aquele velocímetro que vem, né, com, de ponteiro, vamos dizer assim, e mais uma vez na tecla View, temos lá o RPM, tá, então, essa versão com Fortline tem, ah, eu peço desculpa, que eu imagino se, ah, a versão com Fortline com esse mesmo painel tem, a versão também, ah, 170TSI também deve ter também, tá bom, ah, quando tiver a oportunidade de gravar, a gente vai fazer novamente essa questão aqui, ah, se tem ou não, RPM, porque ficou um burburinho muito grande aí nos vídeos que eu gravei, há uns dias atrás, tá, aproveita que a gente já está aqui, olha só, se a gente vir aqui para o lado, deixa eu apertar aqui no meio, cadê a gente, aqui, aqui, ó, a gente clicar aqui no meio, temos algumas opções ali, eu vou até diminuir aqui, opa, é o zoom aqui, isso, então temos ali, velocímetro, ó, configurações, nenhuma exibição, dados de configurações, percurso de tempo, velocidade média, áudio, telefone, tá, são algumas informações que você vai ter aqui disponível no painel, e você tanto pode colocar aqui, como colocar para o lado, para esse lado de cá, como faz isso? Com a setinha para cá, ou para a direita, para a esquerda, perdão, é as mesmas funções ali, praticamente, ó, consumo, consumo médio, né, indicação ali, tempo de óleo, configurações, enfim, né, muita coisa interessante, como a gente pode parar, para analisar aqui, tá, a multimídia, é a nova VW Play, né, 10.1 polegada, bem bloqueada, como você já perceber, infelizmente, não temos muito o que ser feito, em relação ao porta-luvo daquele que desce de uma vez, tá, não é que desce perigüiçoso, temos ainda, porta óculos, aqui também padrãozinho, iluminação, do tipo lâmpadas amarelas, tá, olha que legal, aqui nós vamos ter, deixa eu voltar o zoom, beleza, iluminação, espelho, e protetor do espelho, no quebra-sol, aqui do motorista, e aqui, do passageiro, no mesmo esquema, como vocês podem perceber, certo, queridos? Mais uma visão para vocês aí, em relação a esse Volkswagen Polo, Comfortline, tamo junto, pessoal, e até o próximo vídeo no canal. Bom, pessoal, eu vou saindo mais um vídeo aqui de Volkswagen, agora Volkswagen Polo, versão Comfortline, até então, era o único que faltava para a gente gravar, das quatro versões disponíveis, até então, aqui no mercado brasileiro, certo? Esse, hoje, custando aproximadamente, 106.6900, isso, 107.000 arredondando, certo? Se vale ou não vale, deixa aqui embaixo nos comentários, certo? E se inscreve, se você não for inscrito, siga para as notificações, e deixa o like que ajuda muito. Agora, se você se inscreve só por esse modelo, ou qualquer modelo da marca Volkswagen, entre em contato com o pessoal da Distrive, todo, qualquer informação em relação à Distrive, você vai encontrar na descrição, aqui abaixo, dentre elas, diversos modelos que já gravamos aqui, da marca Volkswagen, e também, muitos já modelos de 2023, certo? Queridos, vou ficando por aqui, fique todos com Deus, aquele abraço, Deus abençoe cada um de vocês, estamos juntos demais, pessoal, e tchau, Obrigado!